E aí pessoal, tudo certinho? Vamos dar sequência? Você fez uma boa experiência como auxiliar, como ajudante, você se interessou bastante, você aprendeu o que são boas práticas, cuidou da higiene, correu atrás, fez alguns cursos já na área de boas práticas e você foi muito bem avaliado pelo seu encarregado, pelo seu gerente de açougue e você está apto a passar para a segunda função, que seria o que? Reposição. O repositor é aquele agente que leva a mercadoria, principalmente para o balcão de autosserviço, que ajuda a abastecer o balcão de atendimento também. Você continua com as funções de limpeza, de cuidado, de boas práticas, de observação, continua fazendo os cursos, mas como você já está mexendo na mercadoria, você está abastecendo o balcão, você começa a aprender a nomenclatura e reconhecer os cortes. Então você vai abastecer colchão mole, você vai aprender esse corte, você vai abastecer costela, você vai aprendendo a mexer com carne e a reposição é muito importante, você tem que dar, a tua cara está ali, está no balcão, principalmente o balcão de autosserviço, se você não aprender bem, se você não se interessar bem, vai ter ruptura, vai ter muita falha e todo mundo vê isso. O cliente vê, os teus colegas de trabalho enxergam, o gerente, então ali é uma hora de você se autoafirmar mesmo que você quer ficar na profissão. Então se interesse bastante, corra atrás, os cursos, como eu estou falando novamente, nunca deixe as boas práticas, ajude na limpeza, se interesse. Certo, pessoal? Vamos junto?